Aqui é o fundo do mar É o centro da terra Quando menos se espera Esse é o lugar Pode durar muito Pode durar muito Pra toda vida A água sempre encontra Uma saída Esse é o lugar Onde se demora É o centro da terra Fora do ar Aqui no fundo É o centro da terra O fundo do mar Esse é o lugar Aqui é o fundo do mar É aqui Esse é o lugar Daqui não passa Nós é que temos pressa Nem tanto ao mar Nem tanto à terra Aqui é o fundo do mar É o centro da terra É o centro da terra Quando menos se espera Quando menos se espera Esse é o lugar Aqui é o fundo do mar É o centro da terra Aqui é o fundo do mar Aqui é o fundo do mar É o centro da terra É o centro da terra É o centro da terra